Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar do Michael Jackson novamente. Por quê? Porque depois daquele documentário de 2019, deixando o Neverland, houve vários processos judiciais, aliás, até antes já estava rolando, né? Porque o Michael Jackson é um cofrinho de dinheiro, aliás, é um grande cofrão de dinheiro, de bilhões e bilhões de dólares. Então eu vou traduzir aqui, porque é melhor pegar as matérias em inglês mesmo, em português é sempre uma tradução, assim, Google Translate, né? Bem mal feito. Então tá aqui. O juiz arquivou o processo do acusador do Michael Jackson, Wade Robson. Robson, um dos sujeitos de living in Neverland, acusou o Michael Jackson, as empresas do Michael Jackson, de facilitar o abuso do cantor contra ele e outros. É interessante você anotar. E não sou da área de comunicação, eu sou uma advogada, também sou musicista, né? Tô dando tempo de tocar guitarra aqui, né? Você tá vendo aqui, tem uma bala lá e com uma guitarra aqui. Mas é interessante que eles nunca usam pretensos abusos ou supostos abusos, eles só falam abusos. E o Michael Jackson nunca foi condenado. É interessante isso, né? Eu trago um parêntese aqui, né? Que a impressão que dá é que a imprensa julgou o Michael Jackson e o condenou. Não foi o judiciário. O judiciário o absolveu. Mas a imprensa o condenou. O poder da imprensa é absurdo. A partir do momento que você tem uma narrativa construída, você pode destruir uma pessoa, ou você pode colocar essa pessoa em funcionar e colocá-la lá no alto. Por que eles decidiram destruir o Michael Jackson? Eu não sei. Sugira aí. Ah, e antes que digam, calma, vocês estão devendo me dar uma fila. É, ó, gente, pra mim é dó que o... Esse vídeo já foi desmonetizado mesmo pra usar só falar. É bom colonizando o sol. Entendeu? Mandando um foguete pro sol. Pra mim é o que eles merecem, mas... Isso aí. O que acontece é que eu não vejo nada que desabone a conduta do Michael Jackson. Assim, eu... É... Tem vários vídeos meus falando sobre isso. Eu já li, eu já procurei documentos e não tem nada. E esses dois caras, o Will Robson, ele é um sujeito que eu não compraria um... Um carro usado dele. O bicho é um safado. Entendeu? Agora eu deixei minha opinião vazar mesmo. O homem é um safado. Até 2003 ele dizia que o Michael Jackson é uma maravilha, não sei o que. Aí depois... Não, esse homem abusou de mim. Agora que eu me lembrei. Não. O papo dele é tão furado que não é. Agora que eu me lembrei. Não. Agora que eu reinterpretei as lembranças que eu tinha. Ora, meus amigos, quem é abusado pode até, tipo, esconder, assim, na própria cabeça dele. Mas ele nunca vai reinterpretar as lembranças. Né? E olha que eu conheço muita gente abusada. Eu conheço gente abusada até. Assim, 20 anos advogando em família, né? A gente vê muita coisa. Mas então tá aqui, ó. Um juiz, nessa segunda, decidiu que as empresas de Michael Jackson não tinham obrigação legal de proteger os garotos de abuso sexual e desconsideraram o processo que há muito tempo corria contra essas empresas. É interessante a forma de construção da frase, né? Que é da MSNBC, né? NBC News. Que já assume que realmente os rapazes teriam sido abusados. É interessante isso. Eles já julgaram um morto. Né? Um morto que havia sido absolvido em vida. Há aqueles que vão me xingar, dizendo É! Ser absolvido pela justiça não significa nada. Você pode contratar um advogado. Meus amigos, ser absolvido ou condenado pela imprensa também não significa nada. Afinal, a classe jornalística é uma classe que, pelo menos aqui em Brasília, acha que Luz Armstrong, o trompetista, foi o primeiro homem na lua. Quando se trata de direito, então, é particularmente uma coisa que dá vontade de vomitar quando a gente vê o que os jornalistas falam de direito. Né? Quando falam de economia, eu acho que deve ser a mesma coisa. Ótimo que eu não entendo assim muito de economia, quase nada, mas assim... É... Um jornalista, ele não fala a verdade. Aqui no Brasil, ele não tem nem a obrigação de falar a verdade. Entendeu isso? Lá fora, ele também não tem não. Lá nos Estados Unidos, não tem não. Sabe por quê? Porque lá, a liberdade de expressão é absoluta. Você tem o direito de ofender o outro, praticamente. Exato. É uma liberdade maior que tem aqui. E você pode chegar e falar o que quiser sobre uma pessoa morta. É... Sobre pessoa-viva, você não pode não. Mas, pô, sobre pessoa-morte, você... Morta, você pode. Tanto que tem um filme ridículo aí rolando o David Bowie, né? Que eu fiquei com medo de ver aquela desgraça, porque eu sou fanática pelo Bowie. Pelo Bowie, eu sou fanática mesmo. Tá? E... A ex-mulher do Bowie, a primeira mulher dele, vai processar a empresa que fez o filme. Porque ela tá viva. Já o Bowie não tá aqui pra processar a empresa. Então, o filme tá rolando aí. Eu nem quero ver aquela desgraça. Mas, tudo bem. Você pode falar o que quiser de uma pessoa morta. Entendeu? Pode! Né? Então, Michael Jackson morreu. A imprensa não gosta dele. Vamos falar mal. Quer dizer, deixa ele... Quer dizer, eles falam mal, né? Decidiram falar mal o dono. Então, o A. Robson, um dos sujeitos do documentário de 2019, deixando Neverland, ele entrou com esse processo em 2013. Robson alega... Agora eles não pela primeira vez a palavra alega. Não apareceu nem no título, nem no primeiro parágrafo. alega que o Michael Jackson começou a abusar sexualmente dele quando ele tinha 7 anos e em 1990, agora esse filho foi totalmente desmonetizado mesmo, né? Depois de usar essas palavras. E que continua fazendo por 7 anos. Né? É... Primeiramente, né? O processo havia sido arquivado por conta da preliminar, né? Eu tô traduzindo mesmo de uma forma técnica, jurídica aqui, como advogada, né? de prescrição. Mas... É... Foi retomado em 2020, depois a Califórnia emendou a sua lei estadual. Lá nos Estados Unidos pode. Cada estado tem uma lei procedimental, tá? É... Pra dar para os autores de processos de abuso sexual mais tempo para processar. O Robson tinha acusado as empresas do Michael Jackson, MJJ Productions e MJJ Ventures de facilitar o abuso sexual contra ele e outros. É interessante que eles nunca usam palavra... A NBC nunca usa a palavra pretenso abuso ou legado abuso. Elas sempre usam abuso. Elas condenaram o Michael Jackson. Realmente é tão relevante a condenação de um jornalista a jornalistas. Eu tenho um amor tão grande por vocês. Vocês sabem de tudo, né? Vocês sabem assim, deixa eu ver... É de economia, direito, política, ciências, virologia, exploração espacial, militarismo, violência política. Vocês são tão geniais, né? Aqui vocês são incríveis. Eu amo vocês, jornalistas. Eu amo. Amo o tanto que eu agradeço a todo dia minha mamãe por ter arrancado lápis da minha mão que na planeta quando eu ia me inscrever para a jornalista e disse, não, faça isso. Faz direito. Se inscreve para o vestibular e direita. Obrigada, mamãe. Graças a Deus eu não sou vocês. Vocês são desprezíveis. Asquerosos. Isso que vocês fizeram com o Michael Jackson é de dar nojo. É assim da gente sair enrolando no chão e vomitando a forma que se trataram esse homem. O que o jornalismo e a imprensa fez com o Michael Jackson é uma coisa asquerosa, nojenta. E é o maior caso de fake news da história humana. Por isso, graças a esse documentário, deixando, eu não assisto a mais nenhum documentário. E nunca assistirei a nenhum documentário na minha vida. Aliás, eu deixei de levar qualquer jornalista a sério porque foi a fake news mais esdrúxula que já existiu. Eles condenam esse homem. Sem nenhuma prova judicial com base no documento de dois caras que são dois picaretas. O Jamie Safechuck disse que tinha sido estuprado num prédio que não existia. Só veio a ser construído, quer dizer, realmente finalizado, quando ele já era um cara grandão maior que o Michael Jackson de 17 anos. Wayne Robson até 2013 babá vovo do Michael Jackson. De repente, não sei o que aconteceu, mudou de ideia e disse, não, ele me estupou. Como assim? Você dizia que esse homem era praticamente um pai pra você? Né? E mais, esse documentário dá a entender que outros dois caras teriam sido abusados. Um desses caras é o McCulley Culkin e esses dois caras não fizeram nada a ver com esse documentário. Tá? Então, assim, é o maior caso de fake news da história da humanidade. isso daqui é pra ser objeto de estudos. Porque, mesmo com isso, mesmo com esse arquivamento, a imprensa continua condenando o Michael Jackson achando que ele é culpado. E muitos daqui vão me xingar dizendo que o cara é culpado. Que o judiciário inteiro não tem o mesmo peso que um jornalista que quer o quê? Que quer trair tráfego pro site dele e vender inscrição pro site dele, vender jornal, vender revista. Porque na cabeça das pessoas, o jornalista é um grande herói. velho, tinha um cara chamado David Carter, ganhou o Pulitzer. Esse cara tirou uma foto de uma criancinha morrendo, lá de um urubu na África. Ele também era africano, David Carter. E nem pra pegar a criancinha na mão e tirar de pé do urubu, sei lá se o urubu comeu a criança. Não. Porque ele era um um sudafricano de uma casta superior. Né? Então deixou a criança lá pra morrer. Quando as pessoas vieram com o questionamento que eu tô fazendo aqui, aí ele se matou. Eu tenho pena David Carter. Espero que ele tenha achado o rumo dele. Mas, isso é o jornalista. Ele deixa a criança morrer pra ser comida por um urubu pra ter uma foto. Esse é o jornalista. Você vai dizer, ah, e vocês advogados, vocês são melhores? Tem advogado defendendo o doutor Jairinho. Acontece que o direito constitucional do doutor Monstrinho tem um advogado defendendo ele. Entendeu? Exatamente. E o juiz é que tem que ser imparcial e decidir. Não é um advogado. O advogado tem que defender por mais canalha, FDP, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Sociedades democráticas têm essa garantia de que o pessoal, por mais FDP que seja, tem que ter um advogado. Pelo menos a nossa ética do advogado é defender o cliente. Entendeu? Qual a ética do jornalista que deixa a criança morrer para tirar uma foto do urubu quase com medo da criança? Qual a ética do jornalista que condena uma pessoa morta sendo que não há provas contra ela e nem tenta ver se esses dois caras estão falando a verdade ou não porque 10 minutos, 20 minutos de pesquisa de Wade Robson e James Safechuck no Google você vê que são dois picaretas mentirosos. Inclusive é interessante que esses caras eles apareceram no Fantástico numa entrevista dublada infelizmente sendo entrevistadas por uma amiga lá da Oprah que é a Gail. Porque não é a Oprah entrevistando é a Gail. E o não metaforando não o Ricardo Ventura do Não Minta Pra Ni me mostra as inconsistências desses caras um olhando pro outro eles assim Gente aceita não tem evidência que o Michael Jackson abusou de criança fora uma história de 1993 de vai fazer 28 anos não tem mais nada que você possa argumentar contra esse cara aceita aceita que dói menos tá e não adianta dizer assim você é fã dele não eu sou fã do David Bowie é diferente tá o David Bowie também tem umas histórias diferentes de uma grupo chamada Laurie Maddox que é uma pessoa que eu tenho que fazer um vídeo específico sobre ela porque ela é uma personalidade do rock and roll né ela é teria sido a maior grupo de todos os tempos com 14 anos ou 15 bem depois eu vou falar sobre ela tá mas então é eu falei bem mal da imprensa e como eu fiquei e esse é o maior caso de fake news da história humana gente assim é muita fake news em cima do Michael Jackson e é um monte de fake news que vem desde 2000 e alguma coisa esse século inteiro só fake news sobre o homem entendeu eles deram um tempo depois que ele morreu em 2009 não sei se por pena da família eles retomaram agora construiu-se uma narrativa de que esse homem seria pedófilo pronto já disse com base em que com base em disse-me-disse e fofoca com base em fofoca mas então é o juiz disse né eu tô traduzindo que as companhias não podiam controlar o Michael Jackson porque o Michael Jackson tinha o controle acionário das empresas então não tinha elas como pessoas jurídicas controlarem as ações do Michael Jackson então o processo foi arquivo né o da Sun aqui tá dizendo é é que isso não significa que ele seja inocente é mas também não significa que ele seja culpado tem aqui a Newsweek né também odeio o Michael Jackson sei lá porquê é MSN News a Newsweek é TMZ né aqui logicamente a manchete do The Sun não é inocente core thriller eles tem que usar thriller por causa do sucesso do Michael Jackson o Michael Jackson não é inocente a despeito do juiz ter julgado contra o Wade Robson diz o diretor Dan Reed se Dan Reed é um outro picareta acho que ele tava com problema de receber inclusive o dinheiro desse documentário o Dan Reed ele queria mais é mais mais asqueroso assim no Twitter na época ele ficava colocando foto do Michael Jackson do fã tipo uma foto no clube que a molecada que tira a foto com o Michael Jackson a molecada se juntou ao redor dele ele parece que não recusava a foto no fã tava ele com os fãs lá assim e eles trollavam os fãs no Twitter que era assim asqueroso desprezível nojento sabe um tipinho assim que parece um serial killer é mas isso é a minha opinião pessoal e ele era um cara muito estranho mesmo assim ele tem uns documentários sobre terrorismo bastante esquisitos que depois vocês vejam aí se vocês tem interesse ver essa porcaria né mas é interessante que a imprensa o The Sun vai ouvir a família logo pra colocar na manchete eles vão ouvir o cara que fez o documentário e como eu falei é um documentário muito mal investigado porque se houvesse uma investigação o sujeito ia ver assim realmente que não fazia sentido né e a como eu já falei num vídeo anterior a mãe do Age Safety do Age Robson não a mãe do James Safety Up ela fala que ficou feliz quando o Michael Jackson morreu ela dá um gris de felicidade e fala assim ah ele nunca mais vai fazer nenhuma maldade como uma criança mas no decorrer do documentário ela fala que só foi saber dos pretensos abusos anos depois da morte do Michael Jackson aí puxa peraí como é que você ficou feliz então em 2009 peraí você já sabia em 2009 então assim são muitas inconsistências muitas incongruências né e a Oprah queria cancelar o Michael Jackson não sei porquê né ela é uma grande amiga de João de Deus aqui de Abadiânia né ajudou a divulgar João de Deus pro mundo né assim por causa de pessoas como a Oprah vigente da Rússia morrer aqui em Brasília né chegou uma senhora russa aqui desesperada com um filho com câncer no cérebro né chegou aqui e nem conseguiu ir pra Abadiânia morreu no hospital de base como eu sei eu estudo russo e as pessoas dos grupos começaram a comentar olha vamos ajudar essa senhora vamos ver se ela já tá com a embaixada alguma coisa assim porque ela tá desesperada no hospital de base sem falar a língua sem suporte o filho dela tá morrendo fazer um traslado do corpo daqui pra Rússia imagina e por quê ele já era bem famoso no mundo inteiro mas é a Oprah ela deu uma dimensão muito grande é João de Deus João de Deus não preciso falar mais nada de João de Deus né esse daí não foram só dois picaretas falando deles não são centenas de mulheres falando do abuso né inclusive aqui em Brasília antes de estourar eu ia lá uma vez assim pra ver como é que era uma amiga minha me segurou não, não vá aí ela me contou uma história igualzinha que tinha acontecido com uma amiga dela que você já se falava é uma coisa aquela coisa assim tipo as pessoas comentam né então a Oprah vai me dizer que ela não sabia ela com a equipe dela não podia chegar e fazer uma investigaçãozinha básica um disse me disse pelo amor de Deus né de Deus mesmo não o deus do João o João de Abadiani aquele ali tá mais pro João do que pra Mulhão mas então essa é a Oprah né então gente é isso aí os processos contra as empresas do Michael Jackson foram arquivados porque não tinham sentido eles foram arquivados com base em preliminares não no mérito mesmo né é porque não tem como avaliar o mérito né o réu já tá morto né mas são processos que visavam o que não são processos que visavam a proteger crianças contrariamente ao que o advogado aqui falou do Wade Robson são processos que visam o que ao lucro dinheiro enriquecimento como a gente fala aqui no direito brasileiro locupletamento sem causa então vocês pensam o que quiser tá é eu tava falando do David Bowie de uma grupo lá que também é do Led Zeppelin uma hora eu faço um vídeo sobre isso tá mas então fiquem com Deus e se cuidem se você quiser se inscrever aqui a maior parte dos vídeos é sobre música esse tipo de coisa né sempre com foco nessa área né eu não falo de política aqui de nada porque eu não quero fingir que isso aí tá acontecendo no mundo né eu falei mal de jornalistas porque o que foi feito aqui no caso do Michael Jackson é fake news e é um caso histórico de fake news que é pra ser estudado nas universidades tudo que um jornalista não deve ser são jornalistas que tratam do Michael Jackson porque não tem ética nenhuma eles já condenam o cara antes de qualquer tipo de pesquisa e já assumem que o cara é culpado porque a narrativa dele ser culpado é muito mais interessante que a narrativa dele ser inocente e o que que vem de mais uma narrativa interessante ou uma narrativa que não é interessante que vai atrair mais tráfego para o site entenderam? Exatamente sensacionalismo imprensa marrom tudo isso é a mesma categoria de pessoas que matou a princesa Diana só ver o que que aconteceu com a princesa Diana em 97 dá uma pesquisada mas então um abraço gente fiquem com Deus e se cuidem